O esforço do Tribunal de Contas do Estado do Piauí em 2016 foi para que as transições municipais no início deste ano fossem as mais transparentes e tranquilas possíveis. Mas maus prefeitos tomaram posse, muitos já decretaram estado de emergência. São municípios como Barro Duro, São Pedro do Piauí, Parnaíba, Santa Cruz do Piauí, Piripiri, Caridade do Piauí, São Raimundo Nonato, Pocaina, dentre outros. A PPM tem orientado os prefeitos piauienses a buscarem alternativas no atual cenário nacional, que é o de crise financeira, e espera que os gestores que já tenham decretado emergência os façam dentro da lei. O decreto de emergência administrativa é um instrumento legal, cabível e recomendável, desde que esteja bem fundamentado e justificado, em que na avaliação, na percepção dos gestores, ele encontre risco de descontinuidade dos serviços essenciais, especialmente educação, saúde e limpeza pública. Ele deve tomar medidas administrativas de modo a facilitar a busca de ações, inclusive de aquisições de material de insumo, de contratação de pessoal, de combustível, de contratação de frota, para que não traga, assim, maiores danos ao município e à sociedade, a quem nós devemos atender. Nós sabemos que um dos pontos que mais pesa no curso fixo da Prefeitura, da manutenção da máquina, é a folha de pessoal. E, notadamente, os prefeitos montam a sua equipe, uma parte dela com comissionados e com contratos temporários. Então, é importante que os gestores sejam contenciosos, rigorosos, em fazerem a contratação com o mínimo possível de pessoal, de modo a continuar prestando serviços, especialmente os essenciais, e não sobrecarregarem a sua folha de pagamento. Essa recomendação que nós, prefeitos mais experientes, que estamos aqui representando os prefeitos piauiense, fazemos a todos os nossos 224 prefeitos que tomaram posse recentemente. E é para garantir que a lei está sendo cumprida e, assim, prevenir irregularidades, que o TCE está se preparando para realizar auditorias nos municípios que se encontram em estado de emergência. Por determinação do presidente, nós estamos fazendo o levantamento de todos aqueles municípios que decretaram a emergência e vamos, sim, verificar se efetivamente o estado de emergência se comprova. Se não, o Tribunal de Contas não vai acatar o estado de emergência e, portanto, vai analisar as contas, os processos de despesas, como se em estado normal estivesse o município, porque assim, se assim ficar comprovada na inspeção que pretendemos fazer. Assim como o Tribunal de Contas do Estado, a PPM não sabe ao certo quantos municípios piauiense já decretaram emergência. O levantamento, segundo a presidência da entidade, está sendo feito junto ao Diário Oficial, e também com ligações que estão sendo feitas aos prefeitos no interior do Piauí.